Óleo de amendoim Mas aí a gente começou a esmagar também E sentindo uma dificuldade Em colocar esse produto no mercado Porque você tem que exportar A gente exportar isso para a Europa, Itália, China E nós temos uma planta modesta de óleo A nossa planta é completa Mas o óleo nosso não é o principal negócio Porém faz parte da planta E o óleo de amendoim é que ninguém sabe A gente vai trabalhar em cima disso agora Para divulgar, mas ele é o melhor óleo que tem Assim, que é de saúde É um óleo que não satura Com fritura até 180 graus É a informação que a gente tem E é diferente de um soja De um canola, de um milho, de um algodão Em termos de qualidade Os países da Europa e os chineses Eles usam muito fritura com óleo de amendoim Com já esse conhecimento que eles têm E a gente olhando esse mercado No Brasil Se você procurar óleo de amendoim no mercado Você não vai achar E se é um grande produtor Ele não tem esse produto Aí a gente viu essa dificuldade também Porque, não, mas não tem Se eles fazem óleo, não tem óleo de amendoim A gente faz óleo bruto, né E mediante isso Falta conhecimento lógico Para o público consumidor A gente vai lançar a nossa marca De óleo refinado Acho que o doutor Inácio também não sabe disso A gente não divulgou Vai divulgar o mês que vem Acho que o nosso produto já vai estar em prateleira Que é para dar mais uma força Para o segmento No negócio, né Não só nosso Como que Se por ventura isso Venha todo mundo habituar Consumir Lógico que não todo mundo Uma boa parte Vai ser mais uma deixa para o mercado Para que o mercado consiga Estar mais estabilizado Mais concreto, né Então a nossa empresa vai ser Hoje no mercado Vai ser a única Que vai ter óleo de amendoim Refinado na prateleira A partir do mês que vem Se Deus quiser Hoje a gente vai até Trabalhar em cima disso De embalagem Já está tudo pronto Ótulo, embalagem Vai ser uma novidade no mercado Devido ao óleo, né Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto